Caso não aconteça o terço de uma declaração, o senhor vai ficar em frente ao estímulo do Sul, mais ou menos no futuro do país. A vítima FDC se atua, o senhor motor já se atuava em uma forma de passar o motor, a cidade de Bahia de Formosa, que se transferia para o motor. O motorista se atuava em uma forma de arra-se para o Cristo em Cotuc, que se atuava em uma vítima FDC, que se atuava em um lugar de fazer o motor. O motorista se atuava em uma forma de arra-se para o motor. em Maidele. Mas o caso é que o caso não se apoiar se conforme, vítima do caso da Escoada da Polícia de Kresturei que captura suspeito e submeteu à investigação. Não contem as minhas motores e a demas mudança. Mas não se apoiar, não se apoiar, não se apoiar. Se você tiver a manutenção, não sei se apoiar que a gente tinha. Quando a gente quer ... Depois, a gente tem que pagar ... A gente vai pagar R$ 4800,00 e vai pagar R$ 1.00. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O meu avião, a gente vai pagar R$ 40,00. R$ 40,00 é muito mais. A gente vai pagar R$ 80,00 para R$ 80,00, é R$ 1.00. Depois, a gente vai pagar R$ 40,00, é muito mais. a nesse nível de benefício o dinheiro em quando está aqui e no seu niente nada e most соizidências nesses e somente quem está em serviço sim, os meus direitos se os제�ere and manuscult khas e os podem comprar Então, o que é isso? Mas o que a gente vai fazer é transferir. A gente vai fazer uma coisa. Eu não vou fazer isso. 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 Eu vou fazer isso. Motorizada na Bema Kmane, a gente conduz. Polícia Esquadra Cristo Rei, assegura a gente que vai realizar evidências. Não é, pela completa processo de investigação. Na plana severa, GMN. Então, eu impondo tudo. O que não vai fazer isso? É isso que eu vou fazer isso. E você pode fazer isso? Você vai fazer isso.